O jeito não calante, e outros casais são diferentes Eu não gosto do bando, você me mago E logo, logo, vou atrás de outra pessoa Não é ruim, eu quero, vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou e como atrás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente não viver em paz? Senta aqui, chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Onde eu não conto nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha verdade é você Só você não vê que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê que eu e você Onde eu não conto nada a ver Quem me conhece, sabe que eu sou todo seu Verdade, quem me conhece Sabe que a minha verdade é você Eu faço tudo pra gente ficar de bom Mas eu sei insistir em mim A toa, diz que desse jeito não dá mais E outras casais são diferentes Eu não gosto quando você me pagou E logo logo vou atrás de outra pessoa Não é ruim a ver, então vem cara Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, passou tudo pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Então a gente pode ver em paz Canta aí E só você não vê que eu e você E eu e você, somos o de todas Canta aí, você não vê, e eu e você Hoje é um novo planeta E quem me conhece, eu sou todo seu E quem me conhece, sabe que a minha metade é você Fazer tudo pra gente ficar de igual E quem me conhece, sabe que a minha metade é você Muito obrigado pra elas Mais uma moção de minha autoria sobre o som Essa aqui, essa é a nossa, essa Muito feliz, eu já pensei mais Eu e agora, agora lembrar, não consigo desfaixar E eu e eu e eu e eu e eu Já não sei onde foi Já não dá mais pra viver Não faz algo assim Nossa história pode ter Eu já tentei 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 Na luta venha, na luta venha Só em três braços quis morar E eu não sei que onde for E eu errei, eu errei, eu errei E eu já tem rei que te esquecer E eu já tem rei que me preocupar Nem eu pra alguém eu me aconfrei E desiste, me encontra Só por você que eu mais saberei Só em três braços quis morar E eu não sei onde for E eu errei, eu errei, eu errei Mas vamos caminhar, pensa assim ó Eu vi em você, não sei, eu tô até agora tentando entender Só sei depois de mais pra mim O amor não existe mais Até o vencer Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo quando eu tentando imaginar Até a garacinha assim O amor não existe mais Por onde andou? Por onde andou? Por onde você tem um anão? Ou pra aparecer? Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas aqui você não sai Pai, que eu te quero demais Pai, que eu te quero demais Sou eu mais feliz Mas aqui você não sai Pai, que eu te quero demais Pai, que eu te quero demais E agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu Pai, que eu te quero demais Mas vamos caminhar, essa é a senhora Essa é a senhora Pergunto se é verdade Pergunta do seu verdade E a senhora Em sentimento Será que essa nossa casa Já me louvar E chamou Será que ela tá bem? Se sente tão espo Se sentir um gosto E essa é a existência Pai, que eu te quero Pai, que eu te quero Coração, vou falar pra ela Eu só quero ser Vou me declarar e me jantar a noite Mas sempre dizer que eu quero Me entregar pra você Chega de diferença É você bem perto do meu corpo É o que eu preciso Então errei Sem medo de dizer que eu quero Me entregar pra você Vou falar pra ela Eu só quero ser Vou me declarar e me jantar a noite Mas sempre dizer que eu quero Me entregar pra você Chega de juízo É você bem perto do meu corpo É o que eu preciso Então errei Sem medo de dizer que eu quero Me entregar pra você Me entregar pra você Todo dia eu me pego te olhando E o teu beijo Eu fico imaginando Será que é amor? Mais uma música minha Vem pra elas Vem pra elas Vem assim vai Me diz o que aconteceu Era pra ser diferente Nós dois Sem dor Em paz Foi bom Me fez perecer Ai que saudade da gente Tempo volta atrás Vem no balão show No balão show Vai, vai, vai Se quer saber A solução Bate aqui dentro Desse peito meu Onde mora Tô me visitando Amor Se quer saber A gente ainda pode ser muito feliz 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 Mas um dia nasceu E eu vivo Vamos lá Aconteceu E sem você a vida é tão sem graça E sem você a vida é tão sem graça E sem você a vida é tão sem graça Se você a vida é tão sem graça E o teu coração já percebeu E não quero saber mais nada Eu não quero saber mais nada Eu não quero saber mais nada Se você a vida é tão sem graça